Sempre aquele que sai vai deixar uma dívida e é sempre uma reclamação de quem entra. Ah, mas eu tô pagando dívida do Filipe Sobrante, ah, mas eu tô pagando dívida do Zazé Perrella, eu tô pagando do Gilvan, eu vou pagar do Sérgio Santos Rodrigues. É assim, é no Atlético, é no Flamengo, é no Inter, é no Grêmio, é em todo lugar. Qual foi a dívida, qual foi o montante que o Zazé Perrella deixou para a sua administração para que você pudesse viabilizar o Cruzeiro daí pra frente? Eu sempre expliquei isso para os conselheiros do Cruzeiro, que a época que o Cruzeiro atravessou, de 2010 até final de 2012, foi uma época terrível. Nós ficamos de metade de 2010, 2011, 2012 sem estádio para jogar, só tendo despesas e não tendo receita. Então o Zazé pegou essa fase difícil e teve que dar conta do recado com dificuldade, tanto que nós quase fomos rebaixados no ano de 2011 por essas dificuldades. Eu nunca gostei de atribuir isso aos outros, não, porque eu sei que era difícil. Mas o montante foi da ordem, naquela época, de vaca magra, da ordem de 127 milhões. E dar conta de enfrentar isso foi muito difícil. Eu tive que, inclusive, enfrentar uma outra dificuldade, porque só ficou no time do Cruzeiro um jogador com valor econômico, que foi o Montijo. Mas eu não podia também desfazer do Montijo para ajudar a pagar essa dívida no ano de 2012, porque eu precisava de um time também em 2012. Então com muito sacrifício eu segurei o Montijo, mesmo porque tinha propósito para vender o Montijo, mas era de 4 milhões de euros pelo percentual que o Zezé tinha, de 6 milhões de euros que o Zezé conseguiu, mas eu não deixei ele vender, porque ele já foi no finalzinho do ano. Eu falei, você não vai vender que eu vou ficar sem time. Então me acatou o meu pedido, não vendeu. Mas ficou o Montijo, que me ajudou demais, porque é um baita jogador de um caráter tremendo, esforçado, lutador. Me ajudou demais no ano de 2012, jogando futebol e ajudando a gente a não passar por aqueles riscos de rebaixamento que o Cruzeiro passou por eles em 2011. Mas sobretudo, porque quando chegou no final de 2012, eu consegui vender o Montijo para o Santos por 8 milhões de euros só a parte do Cruzeiro. E você entregou para o Wagner com quanto? Com quanto não encaixa, mas o Cruzeiro devendo quanto você entregou para o Wagner? A dívida do Cruzeiro, a dívida do Cruzeiro, quando eu deixei, pelas contas que foram prestadas do Cruzeiro, eram de 350 milhões, se não me engano, a dívida. Mas essa dívida estava equacionada no Profute. Você não tinha que pagar, desembolsar esse dinheiro para pagar. Você tinha que pagar durante 20 anos, lá no Profute, essas dívidas do Cruzeiro. Agora, tinha uma dívida de mais curto prazo, que era dívidas que estavam na FIFA. Mas eu deixei o suficiente do Cruzeiro para quitar essas dívidas. Por exemplo, só que eu não vendi nenhum jogador, eu deixei, para não deixar o presidente que veio me substituir, passar pelo que eu passei em 2012, eu deixei o time campeão da Copa do Brasil de 2017, montadinho, com os mesmos jogadores, com o presidente que me substituiu, para o Wagner. Só que, e o time era tão bom, que o time foi campeão da Copa do Brasil de novo em 2018. Com os jogadores valorizados, só com a venda do Arrascaeta, o Cruzeiro arrecadou o suficiente para pagar toda essa dívida da FIFA. Agora, ele vendeu vários outros jogadores. Eu já fiz, eu tenho aqui o cálculo de venda de jogadores. O Cruzeiro teve, em venda de atletas, depois que eu saí na gestão do Wagner, mais de 100 milhões, 110 ou 120 milhões, se não me engano, eu tenho anotado aqui no escritório, venda de atletas. O Cruzeiro recebeu de premiação da Copa do Brasil, somado todas as fases, mais de 70 milhões de premiação, só da última etapa, 50 e tantos milhões. O Cruzeiro recebeu ainda a premiação pela colocação que esse time fantástico que eu deixei para ele, teve na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, mais uma quantidade enorme de premiação pela colocação na Libertadores, outro tanto. Então, o Cruzeiro recebeu cento e poucos milhões de premiação das competições, duzentos e tantos milhões de premiação e venda de atletas. Isso era mais que o suficiente para pagar todas as dívidas que tinham lá no Cruzeiro, porque as outras eram de longo prazo, que já estavam inscritas no Profundo, não precisavam de pagar. Exposto de renda completamente em dia, todos os impostos em dia, mas só que num ano e pouco de gestão, eles acabaram com isso tudo. Não sei aonde passaram uma dívida de trezentos e poucos milhões, essa que estava no Profundo, virou, somado que eles deixaram, mais seiscentos milhões, até que puseram tanto dinheiro, não sei. Tchau, 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 tchau.